Um protesto de moradores de uma ocupação às margens da 2ª Perimetral Norte, em Olinda, bloqueou o trânsito na rodovia e em uma das principais avenidas de Jardim Brasil 2. A manifestação aconteceu hoje cedo. O transtorno foi grande, viu? Reportagem completa, vejam aqui. O protesto começou antes das 6 da manhã. Moradores da ocupação Gonzagão bloquearam com entulhos e fogo as avenidas Perimetral Norte e Antônio da Costa Azevedo, em Olinda. Eles exibiram cartazes e faixas pedindo moradia. Queremos moradia! Queremos moradia! As famílias se mudaram para este terreno nas margens da Perimetral há cinco meses. A área parecia estar abandonada. Esse terreno anteriormente não era usado para nada. Temos como comprovar através de fotos satélites do Google. Quero um lixão aqui, um lixão. E hoje em dia nós estamos querendo, a posta satélite não tem. A justiça reconheceu que o terreno tem um dono e determinou que as famílias deixem o local até o próximo dia 18 de novembro. Mas os moradores dizem o contrário. Nós fomos convocados pela justiça de Olinda para uma audiência. Enfim, a juíza determinou um prazo de 20 dias úteis para a desocupação da terra. A terra essa aqui não foi comprovada nenhuma, nenhuma posse de nenhum proprietário. Que tem como provar aqui com uma certidão negativa de 20 anos para cá. Por causa dos bloqueios, os motoristas tiveram que voltar. E vou dar o retorno, né? Para voltar pelo outro caminho. Fazer um percurso maior para chegar lá no local. Vai chegar atrasado o seu compromisso? Muito atrasado. Este mora perto daqui, mas o acesso para casa estava fechado. Resolveu esperar. Parado, como está um carreteiro aí também. E muitos estão voltando, né? Vai ficar esperando? Com certeza. Acho que estou pertinho já, né? Os ônibus tiveram os itinerários alterados e não passaram pela via, deixando na mão muitos passageiros. Quero ir trabalhar e não posso, porque estou muito aí, né? É difícil, né? Para todos nós, trabalhador. E agora? O que a senhora vai fazer? Agora liguei para o trabalho e disse que quando liberar eu chego. Mais de duas horas depois, policiais militares convenceram os manifestantes a liberar parte da Avenida Perimetral. Os bombeiros apagaram as chamas e removeram os entulhos. O trânsito foi sendo liberado aos poucos. Primeiro na Perimetral e depois na Antônio da Costa Azevedo.